Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Nada passa despercebido ao olhar de Deus. Ele é um Deus que tudo compreende, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe. Deus enxerga o mais profundo do nosso interior e por isso Ele sabe de todas as nossas intenções. Ele sabe quando as nossas práticas de justiça, de amor, de caridade são autênticas ou não. São Tomás de Aquino define a justiça como um ato ou a virtude de dar ao outro aquilo que lhe é de direito. E nós damos aos nossos irmãos o que lhe é de direito quando nós exercemos a caridade, quando nós exercemos o amor para com o próximo. E nós damos a Deus o que lhe é de direito quando nós o buscamos na oração, quando nós o adoramos, quando nós o louvamos. E um dos sinais de autenticidade na prática de dar aos homens e a Deus aquilo que lhe é de direito está na descrição. Quem faz com autenticidade não está preocupado com o reconhecimento das pessoas, pelo contrário, quem pratica a justiça verdadeiramente foge de tudo aquilo que torna essa prática um ato de vaidade e de ostentação. A caridade cristã, a justiça, o amor, são validados pela descrição. Quem faz de forma genuína, verdadeira, faz na descrição, sem se preocupar com o reconhecimento. Por isso, meus irmãos, tenhamos a certeza de que nada passa despercebido aos olhos de Deus. E será Ele que irá nos recompensar. Por isso, façamos o bem, façamos a justiça para o próximo, sejamos justos, demos aquilo que é de direito do nosso próximo, sem esperar recompensas, porque Deus vê e é Ele que irá nos recompensar. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.